Cor, já! Cor, já! Me amei desse tango Fe, ve, ve... Pro, ve, ve... Pro, ve, ve... Pro, ve, ve... Pro, vevo, va... Um Pit products De termina da hora Um 밖에 que não fiz Amor, cintura e mora, que é o vino de Luleto, a corra de toda a luz sua, sua bella, vai de più. Luleto! 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 Luleto!